Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho fofo. E o vídeo de hoje é a sugestão da minha amiga Sheila. Amiga, muito obrigada, viu? Ela colocou assim pra eu fazer um vídeo com os meninos, com todos os meninos. Eu acho que aqui estão faltando, acho que, quatro menininhos, porque eles estão lá embaixo, eu não tô encontrando eles por lugar nenhum. Deve estar junto com as meninas, porque tem uma partilha lá embaixo que tem bonequinhas também. Então, eles estão aqui já, vou mostrar um por um e a fofura deles. Quem já conhece aqui o canal, sabe que assim, eu não sou tão chegada em meninos. Mas, eles dominaram a minha vida agora. Eu pensei que eu tinha poucos, não tenho não. São muitos. Oi, nenê, desculpa. Bati o dedo no nenê, bem aqui na testa. Então, eles já dominaram a minha vida. E eu amo esses daqui, gente. Mas é assim, ó, que eu vou comprar, por exemplo, ah, eu vejo um boneco menino e uma menina. Eu vou comprar a boneca menina, que é mais fofa pra arrumar, mais fofa pra pôr roupinha. E é isso. Então, eu vou começar pelos meninos. Quer dizer, vou começar não, porque só tem menino aqui, né, gente? Hoje só tem menino. Vou começar por esse bebê e vou abaixar um pouco a luz. Olha o Arthur, que coisa mais rica. Arthur é fofo. Esse nenenzinho, que faz pouquinho tempo que meu marido achou. E ele tá com a roupinha que já tava aqui, ó. Tava no Gabriel. Então, alguns nomes eu recordo, porque são poucos, meninos. Aí é mais fácil de recordar. Olha que amor. Aqui temos o Arthur, com furinho no queixo. E esses cachinhos de anjinho. Tá com o bórezinho, que eu fiz. Tem até um bolsinho aqui pra guardar as coisinhas, guardar pirulito, guardar carrinho, né, Arthur? Aí aqui na frente tem esse nenenzinho também, que eu fiz esse pijaminha. E ele tem uns dentinhos, assim. Tem uns dentinhos. O dentinho dele até sai, que eu já mostrei num vídeo. Aqui temos esse bebê sério, que eu fiz cabelinho. E ele, quem era uma gêmea, até trouxe ela. Deixa eu pegar ela aqui. Tô derrubando tudo pra pegar sua irmã gêmea. Olha sua irmã gêmea aqui. Eles são gêmeos, gente. Eles são iguaizinhos. Pera aí, bebê. Sai um pouquinho daqui. Eles são iguaizinhos. Eu arrumei ela, acho que foi antes de ontem. E tem esse nenenzinho também, que eu fiz um bórez. Ó. Sua irmãzinha. Meu amor. Mas aqui é o vídeo dos meninos. É o clube dos meninos. Aqui tem outro bebezinho também. Que ele é gêmeo com uma bebezinha. Faz pouquinho tempo que eu arrumei. E aqui atrás, temos já um menininho tão fofinho também. Aí eles estão assim de fraldinha. Porque eu não tenho roupinha pra meninos. Eu não sei se vocês perceberam. Eu não tenho roupinha. Também pintei o cabelinho. Aí eu vou tirando eles daqui da frente, pra ficar mais fácil pra mostrar. Os garotos que estão ali atrás. Pera aí, bebê. Deixa eu tirar você daqui também. Olha. Pimentinha. É Denis ou Pimentinha. Vou tirar esse bebê daqui também. Vou mostrar esse outro nenê. Outro nenenzinho. Que eu também arrumei aqui. Também tem cabelinho pintadinho. E não tem nome. Tudo bem, bebê. Se você não tem nome, tudo bem. Aqui está o Gabriel. O Gabriel também tem cachinhos. Cachinhos fofos. E um furinho no queixo, bem lindinho. O Gabriel estava com o olhinho bem zoadinho. E eu restaurei. Fiz sobrancelha. Tem as bochechas bem vermelhinhas. Tá de fraldinha. E de regatinha. Aqui, temos esse bebê muito fofo. Muito, muito fofinho. Os irmãos dele ficam perto dele. Vai puxando o cabelinho dele. Olha que amor. O rostinho da alegria. E os cachinhos fofos. Está com essa roupinha. E com uma cuequinha. Esse é um bebê. Vai ficar lá. Um de cada vez sozinho da fila. Esse outro nenê também gordinho. Que eu arrumei aqui também. Faz pouquinho tempo. Ele estava de bonézinho. Eu acho que ele estava com esse bonézinho aqui. Não tenho muita roupa de meninos. Então, eles vão ficar de cuequinha. Mais um bebezinho. E ele tem uma irmãzinha gêmea. Eu estava nesse bebezinho. Mas a minha bateria acabou. Eu coloquei ali para carregar. Mas... Ai, meu Deus. É só minha bateria mesmo. Para me aguentar. E aí, tem esse nenêzinho também. Ele tem dentinhos. E ele tem uma irmãzinha gêmea. E tem o cabelinho assim também. De cachinhos. E ruivo. Temos esse nenêzinho. Com o cabelinho assim. Também de cachinho. E está de roupinha assim. De um pijaminha. Que eu fiz. Aqui tem um palhacinho no pijaminha. E tem uma mini chupetinha. E o cabelinho dele também assim, olha. É bem fofinho. Cheio de cachinhos. Calma aí, Pedrinho. Que eu estou chegando. Estou chegando. Pedrinho. Aqui, Pedrinho. Pedrinho é um fofo. E quando a gente penteia o cabelo dele de lado. E molha. Fica muito lisinho. Depois eu vou molhar para mostrar para vocês. Por enquanto está assim. O cabelinho dele. E está com essa roupinha também que eu fiz. Com suspensório. Pedrinho é bem danadinho. Não é Pedrinho? Pedrinho sobe em cima do telhado. Vai empinar pipa. Temos outro bebê também que ele é gêmeo com uma menina. Ele é gêmeo com uma menininha também. Aí ele está com esse bórezinho. Com o ursinho. Que eu colei esse ursinho aqui. E só depois que eu descobri. Que era só passar o ferro. Né? Era só passar o ferro aqui em cima que colava. Mas eu não sabia. É tipo um decalque. E eu não sabia. E colei. Temos aqui outro bebê que parece o Nicolas. Eu esqueci o nome dele. Mas parece muito o Nicolas quando era bebê. As bochechas bem gordinhas. Está de regatinha. De fraldinha. E de meinha. Né meu bebê? Coisinha mais rica do mundo. Fica aqui bebezinho. E aqui eu tenho um mini bebê gente. Olha. Eu nem lembro se eu mostrei ele já aqui no canal. Mas ele é extremamente fofo. E está com uma mini fraldinha que eu fiz. Peguei uma fralda de verdade. Reproduzi uma fralda pequenininha. E ele tem veias. Ele tem manchinhas. Tem um biguinho de bebê recém-nascido. E ele é assim. Grandinho. E a cabecinha. Restorei ele inteirinho. Ele é fofo. Deixa eu ver se abaixar a luz. Dá para ver melhor. Porque aqui no celular não está dando para mostrar que ele tem um monte de veias. Ele tem as unhas do pé. Que não está focando. Tem unhas da mão. Tem veinhas aqui. E olhinhos bem brilhantes. Tem veias até aqui na cabeça que eu fiz. Tem as na cabeça. E tem o cabelinho pintadinho também. Aqui temos o bem 10. Porque ele não deixa de ser o menino. Deixa eu clarear isso aqui. Senão vocês não vão ver nada. Olha o bem 10. Que eu também restaurei. E fiz esses olhinhos. E fiz o rostinho inteiro. Sobrancelha. Porque não tinha. Outro bebê fofinho. É o outro pimentinha também. Olha o pimentinha. Um cabelinho ruivinho. E um monte de caixinhos. Aqui. Temos o Léo. Porque o Léo também é menino. Cadê o Léo? Cadê o Léo? O Léo onde é que está? Está aqui. O Léo está aqui. Temos mais um bebezinho. Que estão puxando o cabelo dele. Calma meninos. Não puxem o cabelo um do outro. Olha o pé. Olha o pezinho desse aqui. Está até amassado o pezinho. Se for jogar bola. É nenê. Se amassou o pezinho jogando bola. Esse material amassa por qualquer razão. Espera aí. Deixa eu colocar melhor aqui. É um pouquinho para lá. Bebê. Eita. Derrubou. Derrubou o Nicolas ali. Levanta, Nicolas. Não fica caído, não. A boininha que eu fiz para ele. Estava com outra roupinha. Esse bebê fofo também que eu arrumei aqui. E também tem cabelos de caixinho. E. O que mais? Esse eu acho que eu já mostrei. Eu acho que eu já mostrei esse. Eu acho que eu já mostrei todos. Acho que eu já mostrei todos os bebês. O olho assim, bem fofo. Levanta, bebê. Olha, esse monte de menino agora. Vou brincar de carrinho. Vou brincar com bola. Vou empinar pipa. Todo mundo aqui. Arthur é um fofo. Aqui está faltando o Léo. Eu tenho o Léo que ele é bem pequenininho. E eu uso o corpo da meninice nele, mas eu não estou achando ele. E tem mais um bonequinho que está faltando aqui. Ele é assim. Ele é juntinho com outra bonequinha se beijando assim. Tem um vídeo aqui no canal. Que eu já mostrei ele também. Mas eu não estou encontrando. Fiz esse PP para ele. Tirei a partezinha de dentro. Mas não está colando. Está com a dupla face aqui dos dois lados. Aqui e aqui. Para colar. Mas não está colando. E ficaria muito fofo você ficar de chupeta, bebê. Olha que fofo. Mas está soltando. Essa chupeta é boa que dá em qualquer boquinha. Não, você ficou gigante. É, você ficou mais ou menos. Vamos ver no Gabriel. Ai, você. Deixa eu ver você. Espera aí. Deixa eu tirar a chupeta daqui. Gente, olha que fofo. Como eu amo bebê de chupeta. Que amorzinho. Gabriel também. Gabriel fecha o olhinho. Vem cá, Gabriel. Hora de dormir. Hora de nanar. Gabriel fecha o olhinho. Eu acho fofo criança com o furinho no queixo. Ó, vocês parecem irmãos gêmeos. De tão fofinho que são. E são esses aqui, gente. Os bonequinhos. Os menininhos da casa. Olha. E olha o Pedrinho. Eu molhei o cabelinho dele. Parece que ele acabou de tomar banho. Já brincou muito, né, Pedrinho? Veio lá da rua correndo. Suado. Tomou banho. Fica assim, ó. Que essa cara é de anjinho. Mas faz bagunça, né? Eu sei que você faz bagunça, Pedrinho. Conta pra todo mundo, vai. Não, faz isso não, mamãe. Faz sim. Pergunta para os meus meninos aqui, ó. Se você não faz bagunça. Faz isso não, né, meninos? Faz sim. Faz sim, Pedrinho. Aí, funcionando nas coisas, eu fui lá embaixo e achei esse bonézinho pra ele. O boné é maior que a cabeça dele. Achei esse bonézinho azul. Mas aqui é só fazer assim, olha, gente. A gambiarra. Ele tem o cabelinho pintado. Todo pintadinho. Eu cansei que eu subi a escada correndo. Cansei. Esse bebezinho é muito fofo. Eu não sei se ele é antigo. Cabelinho pintado também. E a mini fralda. Quero agradecer a todos os amigos e amigas que estão me dando sugestões de vídeos, gente. Porque isso é muito importante. Porque às vezes eu não sei o que vocês querem ver aqui no canal. Às vezes tem um bonequinho específico. Ou tem um pessoal que gosta de Barbie. Tem um pessoal que gosta das bonecas amiguinha. Reborn. Ou Silvânia. Aí vocês vão fazendo assim. Vocês vão me dando sugestões de vídeo. Aí eu vou postando aqui pra vocês, tá bom? Aí eu tô sentindo falta. Eu tô sentindo falta de mais de quatro bonequinhos aqui. Acho que tem muito mais, gente. Aí eu vou ter que fazer um vídeo com outros bonequinhos quando eu encontrar. Porque eu coloco eles na partilheira assim. Então eles podem estar atrás. Lá embaixo. Esses foram os que eu achei primeiro. Que estavam na frente. Na verdade esse aqui tá ficando aqui em cima. O Arthur também. Esse também. Esse não estava aqui em cima. Esse estava aqui em cima. Então alguns estavam aqui em cima e outros estão lá embaixo. Então eu tenho que fazer um vídeo atualizado. Olha, nem postei esse vídeo ainda. Eu tenho que atualizar um vídeo. Porque tô sentindo falta de nenês aqui. Tem mais meninos nessa casa que eu sei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau.